Gravou? Ah, é. Quem da hora? Eu me atrapalho com o relógio de ponteiro. É melhor o Cris falar. 5 e 12, 13, né? É. Sim. O meu são 5 e 10. A senhora já tá com um pouco de soninho. O que importa é que já passamos das 5 da manhã. 5 e 10. 5 e 10, tá bom. E o 5 e 9. Não, tudo bem. Estão com 5 e 10. Estão com 5 e 10. Estão com 5 e 10 também. Dia, noite, madrugada, e o outro dia, da Malu. É. Ela não tá aguentando a pressão. A gente quer ganhar um dia de princesa, tá morta. Ela tava aqui com a gente, ganhou o dia inteiro com a gente. Ela tava aqui, encostada ali na faixa assim. A gente pediu pra ela levantar, porque ela tava no chão. Levanta. Fale, Malu. Deixa eu não falar uma coisa. Ai, meu Deus. Não tem força nem pra falar. Não, tipo, quero agradecer a toda a equipe, Vinicius, o Vitor, o Assis, o Motorista, todo mundo que já tá super bem. E claro, os meninos, né, que são demais. Incríveis, assim, sem palavras mesmo. É bom. Ah, é isso. Eu não conheço o nome. Escolar de azar. Esparar de azar. Esparar de azar. Ela foi minha grande vencedora da promoção. E a próxima pode ser você também. Fique ligadinho lá no Twitter do Sorriso, no site, no MySpace. Na rádio. Na rádio. É isso aí. A gente se vê. Valeu. Não foi bom. Não foi bom. Não foi bom. Tá valendo. Valeu também. 4 minutos. Seja.